Um lugarzinho que a gente tá descarregando Esse paiozinho aqui, ó, mais italiano, impossível, né? É assim que as minhas entregas Entrega assim aqui, é interiorzinho assim, ó Nós temos em Mauro Míber, aqui no pé da serra aqui Da serra do Rio do Rastro Dá pra ver bem ela aqui do lado, ó Mas não estamos isolados não, pode ver que tem um prédiozinho aqui, ó Ó, a casinha aqui é típica casinha italiana, né? Que predomina muito, italiana, alemão Essa regiãozinha aqui é mais italiana, ó Um paiozinho bem antigo, aqui eu vou colocar meu material Ali já vem um casal de senhores que vão me receber Aqui tem uns pezinhos de laranja que eu, volta e meia Eu venho aqui no meio do anel e me dão Laranjinha crava, bergamota, pocã, cada um chama de um jeito, né? É isso aí, então Sabex tá aqui encostada Vamos descarregar o materialzinho e já voltar pra agora Eu vou pra Isara, passar em Isara, comentar o material urgente E levar pra tubarão, tá bom, pessoal? Um bom dia pra vocês aí, uma ótima semana e tudo de bom